E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, hoje é dia de investigação, mano Bom, primeiramente eu queria deixar claro, se você gosta desses vídeos, sempre é importante você deixar o seu likezinho que ajuda aí galera a rankear o vídeo, beleza? Comenta aí, se você quiser, minhas redes sociais estão aí nos comentários, se acaso você quiser me seguir Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho uma série aqui no canal que chama Caçadores de Lendas Bom, tem um rapaz, um garoto, não sei quem é, que cria algumas histórias, são mods que criam histórias dentro do jogo E eu acabo fazendo, trazendo pra vocês, beleza? Mas eu sempre tento fazer, não mostrando, mas tentando, digamos que, fazer com que isso pareça algo do jogo, beleza? Algo que é do jogo, então, sempre vem um ou outro aí que não entende muito bem e vem encher o saco Bom, assim como tem gente que cria historinhas lá do tráfico, ah, lá o cara, o cara que, sei lá, a vida do crime, essas paradas E tem muita gente que curte isso daí, gosta mesmo, é as historinhas que eu crio aqui galera, beleza? Com o auxílio dos mods Agora, se você dizer assim, pô, eu não gosto, beleza, eu respeito, agora eu encher o saco aí, ah, é fake isso aí, mano, só de vídeo fake Aí, paciência, né, mano? Paciência, né? Enfim, hoje nós vamos investigar, é... o caso de desaparecimento de pessoas aqui em Los Santos Vocês estão ligados que tem a tribo dos altruístas Eu, eu, eu falo errado, eu, às vezes eu fico assim, pô, essa aqui é certo, eu acho que é altruístas Bom, é uma tribo que tem aqui no GTA V e o Trevor, ele... você pode pegar algumas pessoas no mapa, certo? E aparece, né, o Azinho, você leva essas pessoas lá, essas pessoas são sacrificadas, certo? E hoje nós vamos lá investigar essa galera Pra saber aonde elas estão sendo sacrificadas ou não Será que lá existe uma passagem secreta? Será que lá existe um local que a gente pode encontrar realmente vestígios? Caraca, tu falou muito lindo, tu falou muito legal Vestígios de crimes? Bora lá, hoje o Michael vai investigar isso, sim, nós vamos lá E vamos ver se a gente encontra alguma coisa, bora pra lá Bom, galera, estamos chegando aqui É... viemos com a roupa da polícia porque... Ei... Vamos ver se eles vão... Ei, amigão, abre o portão aí, a gente precisa conversar sobre algumas coisas Ei, ei, abre o portão, saco de aberto isso aqui Ei, amigo, abre o portão aqui Ó, o cara não quer abrir, galera O cara não quer abrir, velho Bom, quer saber? Caraca, os caras começaram a me atacar aqui, velho Vamos tentar... Vamos tentar entrar Eita Caraca, caraca, caraca Eles começaram a atirar, velho Tô ligado que... Ei, 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 ei Tô escutando a música Tem alguma coisa aqui, galera Tem alguma coisa aqui Eita Meu amigo Vamos invadir, vamos invadir Olha a música que tá tocando aqui, velho Nem eu que tô botando esse fundinho Eles tão escondendo alguma coisa, mano Não é possível Olha a música Caraca, ela fica mais alta quando vai... Caraca, ela vai ficando mais alta, mano Estão tentando proteger mais aqui, ó Vamos lá, galera Tô avançando aqui Eles tão... Opa, mais um ali Caraca Ih Cadê eles, cadê eles? Que madafucka Que madafucka, o que, rapá? Caraca Fica esperto aqui, mano Pra não morrer Ai, ai, ai Tem uns caras aqui que tem... Que correm, velho Outros atira Atirar de doze Nossa, tem muita gente Oh, peguei um escudo Caraca, peguei um escudo pra enfrentar eles Caraca É o que, rapá? Ali, 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 ali Caraca, mano Olha aí, galera Tem uma entrada aqui, mano Uma caverna Que diabo é isso? Vamos subir Nossa, mano Olha aí Vamos entrar, vamos entrar Uma passagem secreta Uma passagem secreta O que será que tem aqui, mano? Uma passagem secreta, velho Que que esses caras Estão aprontando, mano? Onde você que vai? Que isso? Vou soltar esse escudo Que? 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 Que que foi isso? Que bagulho bizarro, mano Que bagulho bizarro, galera Olha outra fumaça, mano Será que vai aparecer outro bicho daquele? Será que vai aparecer outro bicho daquele? O que que esses caras estão escondendo aqui, mano? Que toda vez que você tenta entrar É isso, mano Que dá Eles não deixam Ei, caramba Buguei Deixa Toda vez que a gente tenta entrar aqui Os caras não deixam Onde que eu tô, cara? Caraca, maluco Olha isso Onde é que eu tô, mano? Bora entrar Ih Que isso? Pula Meu Deus O que que é que é o diabo? É o satanás Ih, quer me matar Que isso, cara? Que que é aquilo? Que que é isso, cara? É o diabo, velho Que isso, galera? Os caras têm um monstro aqui, velho Será que ele me ataca? Eu vou com o escudo, mano Eu vou com o escudo Olha lá, mano Olha lá, olha lá É um demônio Galera, provavelmente Galera, provavelmente As pessoas São trazidas aqui Pra ser sacrificadas, velho Ih, ih Ih Ih, tá me atacando Oh, sim, vamos fazer isso Sai 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 Não deu Não Não Sai daqui, diabo Ruim Morre Caraca, tá me dando dano Morre, diabo Ruim Eu saio da nem Caraca, galera O demônio me matou, velho Caraca, velho Que loucura Eu não consegui matar ele, não Dei tanto tiro de 12 nele E agora, eu volto lá, velho Eu volto lá Caraca, velho Vou ter que ir com uma arma mais forte, mano O demônio é um capetão Me matou, velho O bicho é ruim O bicho é brabo Vambora lá, galera Tentar matar aquele bicho Bom, galera Voltamos aqui, ó Dessa vez Com o armamento mais forte Mais pesado Vamos tentar matar esse bicho de minigama Não vai nem colar E vai chegar perto de mim, velho Vai ser só Pau, o demônio que tem aqui, velho É doido, tio Bora lá, bora lá Vamos tentar finalizar ele Isso, cara Que susto Nossa, mano Vai na frente Vambora Aqui, onde está ele Ali, ali, ali Meu Deus, meu Deus Sai, sai, sai Sai Eu vou morrer de novo Morre Morreu Caraca, velho Olha o bicho aí, mano Olha o bicho aí Meu amigo Caraca Tem outro lugar aqui, velho A saída, mano Que isso Caraca, o que está acontecendo nessa cidade, velho Galera 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 E a polícia vindo atrás de mim, velho Que loucura Que loucura Corre, vamos correr, vamos correr Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Encontramos aí uma passagem secreta Na tribo dos altruístas Onde tinha um demônio, velho Provavelmente As pessoas que são levadas ali É levada pra esse demônio Ah, velho Que loucura Bom, espero que vocês tenham gostado E se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Tive um policial ali Com a cabeça de De caveira Pegando fogo, mano Que loucura Fui Tive um policial ali Tive um policial ali